Eu quero vos cumprimentar com a doce e santa paz do Senhor Jesus, aqui quem nos fala é o evangelista Fernando Silva, hoje eu quero trazer aqui um clipe da nossa série Eis o Cordeiro de Deus. 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 Amém. 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 dia olhar para o Cordeiro de Deus, que perdôs teus pecados, que sara as tuas feridas, que te levanta do monturo, que te faz um novo homem, uma nova mulher na presença de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe, que Deus em Cristo te guarde e te levante na presença dele, porque o olhar do Cordeiro de Deus ainda procura o perdido, para resgatar e trazê-lo para a presença de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém.